Fala, meus queridos! Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo excelente? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui em meu canal. E aí, pessoal? Faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Faz alguns dias. O sol resolveu aparecer aqui no nosso litoral. Hoje eu tô aqui, pessoal, mais precisamente no Balneário Praia de Leste, tá? Pra quem não conhece, Balneário Praia de Leste é aqui na cidade de Pontal do Paraná, a cidade que faz divisa aqui com a cidade de Matinhos, tá? Tô aqui pra apresentar pra vocês. Gente, casa de frente pro mar já é maravilhoso. Agora, e se você tem a oportunidade de ter um casão desse? São mais de 200 metros quadrados, tá, pessoal? Que eu vou mostrar pra vocês aqui em primeira mão, tá? A construtora tá terminando alguns detalhes aqui nessa obra, mas como é uma obra que tá quase entregue, pessoal, eu tenho que trazer aqui pra vocês em primeira mão. Então a gente tá aqui, ó, Balneário Praia de Leste, que inclusive agora vai passar por uma revitalização também, inclusive igual a cidade de Matinhos aqui na Orla, tá? Vai ter um investimento aqui do governo do estado. Nós estamos falando de uma obra aqui que vai abranger as praias de Leste, né, onde a gente tá aqui, que é o início, até o Balneário Canoas, que é nesta direção aqui, ó. Então vai ter uma revitalização inteira aqui do paisagismo, tá? Você vai ter a oportunidade de comprar o seu imóvel aqui, ganhar uma valorização tremenda com essa revitalização que vai ter agora, com essa infraestrutura, tá? Então é a oportunidade de você ter o seu imóvel beira-mar aqui nas areias de Pontal do Paraná, aqui no litoral do Paraná. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui a localização pra vocês entenderem. A gente tá aqui de frente pro mar. Pessoal, daqui é mais ou menos aquela região central, pra quem conhece um pouquinho aqui Praia de Leste, onde tem aqueles, né, os comércios, as lanchonetes, enfim. O Bora Bora Club, que é uma lanchonete muito conhecida. Ela tá mais ou menos aqui, ó, uns dois km de distância. Então é tudo super muito perto, tá? E você tem a oportunidade de estar aqui bem no centro, aqui, no centrinho de Balneário Praia de Leste, né? Quase divisa aqui com o Balneário Santa Terezinha. Você tem aqui a oportunidade de estar em um dos locais mais privilegiados. Então vamos conhecer essa casa? Hoje eu não vou trazer as imagens aéreas pra vocês. Por quê? Porque a gente tá aqui beira-mar, né? Então não tem erro pra vocês se localizarem. É só vir aqui na principal beira-mar, tá? Vocês já vão encontrar esse imóvel de esquina. Então o que eu quero já de antemão deixar aqui pra vocês, tá, pessoal? Obviamente que a construtora ainda tá terminando alguns detalhes, vocês vão reparar, mas no intuito é vocês conhecerem em primeira mão, porque essas unidades ficaram prontas agora. Então, assim, não vão demorar muito tempo pra sair, tá bom, pessoal? Então aqui, ó, adentramos o imóvel. Deixa eu vir aqui um pouquinho mais à frente, só pra vocês entenderem aqui. Deixa eu passar aqui pra ver se não tem um carro. Então assim, ó, a gente tem duas unidades disponíveis, tá? São 200 metros de área construída. Adentramos aqui, a gente tem todo esse espaço de vaga de garagem. Cabe tranquilamente dois carros grandes, até três carros pequenos aqui. A gente tem bastante espaço. Aqui na frente já tem uma piscina maravilhosa. Então você pode estar aqui, ó, curtindo com a família, com as crianças. E já tá de cara com o mar. Inclusive tem um pier bem legal aqui que você pode aproveitar. Eu vou dar mais detalhes pra vocês. Lá do último piso, que essa casa aqui é praticamente um triplex, tá, pessoal? Então a gente tem três lajes aqui. Vocês já vão entender um pouquinho mais. Deixa eu vir aqui, ó. Quero mostrar pra vocês aqui, ó. No final da garagem a gente tem alguns armários. Dá pra você deixar aqui seus artigos de praia. Dá pra você deixar aqui a situação da... Pra limpar piscina, cloro, enfim. Então você tem bastante armário aqui pra você aproveitar. E agora a gente vai começar lá no interior do imóvel. A gente tem aqui um espaço bem bacana, pessoal. Essa unidade que eu tô mostrando pra vocês é a unidade, obviamente, de esquina, tá? A gente tem mais uma unidade aqui do outro lado. Então vamos começar o tour aqui pela parte interna. A gente já tem essa piscina maravilhosa. Os detalhes de acabamento também ficaram bem bacanas aqui. Olha isso. Olha que gostoso, gente. Mas a gente vai aproveitar o veranzão já. Começar com o pé direito. E eu tô filmando aqui, ó, pra você que tá vendo esse vídeo. Hoje é dia 16, tá? 16 aqui de outubro. Então ainda dá tempo de você chegar e curtir esse imóvel maravilhoso. Então a gente adentra aqui a porta principal de acesso com fechadura eletrônica. Tem uma janela maravilhosa aqui, ó, pra você poder ter vista para a praia e para o mar. A gente tem toda essa área gourmet, né? Essa área, esse ambiente social que faz divisa aqui, né? Então aqui, ó. Como vocês já podem estar reparando, ó. Todo esse espaço aqui ficou como área gourmet. E aqui o interessante desse imóvel, pessoal, é que a gente tem aqui duas churrasqueiras. E você já vai entender no decorrer do vídeo que aqui ficou uma área gourmet completa, tá? Então você pode fazer o seu churrasco aqui embaixo com a família. Preparar isso aqui pra ser uma sala de estar maravilhosa, tá? E aqui a gente tem também um banheiro, né? Não pode faltar. Inclusive é um banheiro completo, até com chuveiro. Olha só, gente. Esse chuveiro aqui no teto. Não tinha visto esse modelo não, tá? Olha só que bacana esse acabamento, gente. Então você tem um ambiente social completo, tá? Você pode aproveitar. Pisa em porcelanato polito. Pé direito bem imponente, né? Pé direito alto pra aproveitar a ventilação. Olha isso. Olha que bacana, gente. Esse acabamento. Esse aqui ficou muito bom, viu? Conheço aqui a construtora. Tem alguns detalhes aqui de vidro ainda. Mas eu quero que vocês reparem, tá? No espaço de circulação que a gente tem nesse imóvel aqui. Olha isso. Olha que bacana. Aqui, pessoal, vocês têm muito espaço, tá? Então pode ficar tranquilo. São mais de 200 metros de área construída. Vamos aqui pro primeiro... Pro piso superior aqui. Pra vocês entenderem um pouquinho, tá? Da área aqui íntima. Obviamente, como eu disse pra vocês. Alguns detalhes de acabamento da construtora tá terminando agora. Aqui você tem uma visão maravilhosa pra piscina. Nós temos aqui três quartos, tá, pessoal? Eu vou começar pelo quarto da frente. Que ele tem sacada frente mar, que seria a suíte principal. Então a gente tem todo esse espaço aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha isso, gente. Suíte aqui ao lado. Também seguindo o mesmo padrão, tá? Do banheiro lá de baixo do primeiro piso. Gente, olha isso. Olha que imóvel sensacional. Como é que ficou bom esse acabamento? Aqui você já pode acordar todos os dias. Pegando essa vista com esse sol maravilhoso. Pegando essa visão incrível. Essa unidade é privilegiada porque ela é de esquina, né? Então você tem toda essa visão aqui definitiva já. Já tem imóvel aqui do lado. Dificilmente vai sair algum prédio aqui. Ó. Eu sei que você consegue ter essa visão maravilhosa. Acabamento isso aqui também. Olha como ficou bom isso aqui amadeirado. Aqui a gente tem seguindo um banheiro, tá? Então o banheiro dá parte pra atender o social aqui de cima da área privativa. Também seguindo o mesmo padrão. Aqui a gente tem um outro quarto. Esse quarto também ficou interessante porque ele ficou com uma sacada ali ao lado. Então se você precisar fazer talvez aqui um jardinzinho, alguma coisa, pessoal, vocês podem aproveitar. Tem gente que gosta desse espaço. Aqui tem algumas possibilidades, algumas ideias pra aproveitar. Outro detalhe bem importante é que esse quarto também já nela vista mar, tá? Então a ventilação e iluminação natural, como vocês já estão reparando nesse imóvel, ela é bem imponente porque assim os contos, quase todos, tirando obviamente esse aqui, ele dá praticamente vista mar a todos. Esse aqui é o terceiro quarto. Olha isso. Eu tô andando um pouquinho rápido, pessoal, porque o imóvel é bem grande, tá? Então senão esse vídeo vai ficar muito extenso e o intuito não é esse. E agora eu vou até o terceiro e último piso, que é aqui, pessoal. Aqui é a cereja do bolo. Olha só esse terraço. Eu já vou vir aqui mostrar pra vocês esse detalhe aqui e depois eu vou te mostrar aqui o que nós podemos fazer. Mas olha só esse terraço. Que maravilhoso. Inclusive já foi feito até um pergolado, já vou dar mais detalhes. Mas olha essa visão que a gente tem desse imóvel aqui, gente. Olha a qualidade de vida que você pode ter. O privilégio de poder estar aqui. E olha só. Como eu disse pra vocês, a gente tem mais uma churrasqueira aqui. As duas, zero quilômetro. Eu espero que você me convide, né? Porque um imóvel dessa categoria, gente, você tem que me convidar aqui pra gente fazer uma picanha maravilhosa. Pra gente poder aproveitar. Olha só, tem até uma passagem de proteção aqui pra você acessar ali. É a Pratibanda. Aqui a gente tem um pergolado já também pronto. É uma das ideias. Se você quiser fechar depois, é uma oportunidade. Mas realmente o que é imponente aqui, pessoal, é essa visão maravilhosa que a gente tem aqui do mar. Olha isso. Dia lindo, dia propício também, né? Pra vocês olharem o seu futuro imóvel, né, pessoal? Realmente ficou bem imponente aqui. Deixa eu abrir aqui, então. Que esse terceiro piso a gente tem mais ainda um terraço aqui, ó. Você pode aproveitar pra fazer banho de sol, enfim. Então, tem algumas possibilidades que você pode fazer. Eu tô filmando aqui, pessoal, é perto das 8h40, então o sol nasce aqui na face leste, né? Daqui a pouco ele já tá aqui no meio, no meio-dia. Você já vai pegar um sol maravilhoso. Tem algumas oportunidades que você pode aproveitar aqui também, né? Então, pode fazer uma sala de jogos, enfim. Aí vai depender do seu gosto. Deixa eu vir aqui, então, pra finalizar esse vídeo e conversar um pouquinho com vocês. Primeiro de tudo, eu quero que vocês comentem o que vocês acharam desse imóvel. Gostaram? Bom, eu espero que você tenha adorado, tá? Eu vou deixar aqui na descrição o meu contato, as minhas redes sociais, pra você entrar em contato comigo ou com o corretor Rubens, que é o corretor responsável aqui por esse imóvel, tá, pessoal? Não deixe, tá? Te marcar uma visita pra você conhecer. Claro que você já conheceu o tour praticamente completo comigo aqui, mas se você precisar de mais detalhes, não deixe de entrar em contato, tá? A gente tá aqui inteiramente à disposição pra você conhecer. Talvez, né? Talvez não, eu tenho certeza. Vou te abençoar, querido, que esse aqui vai ser o seu novo imóvel aqui na praia. Vou terminar esse vídeo com essa paisagem linda, maravilhosa aqui de Praia de Leste. Espero que você tenha gostado. Fique com Deus e o corretor tá bom. Tchau! Tchau!